e agora essa minha dica agora é para você reter os seus ganhos aí na no google adsense ou seja a sua conta do youtube ela é monetizada acima de 100 dólar você ganha sua grana aí e aí você quer reter os seus ganhos aí e não sabe não vou explicar você entra na sua conta no youtube igual eu já estou aqui na minha já estou locado aqui na minha senhora eu tô usando o navegador do google chrome você vai colocar lá em cima no seu navegador e basta escrever adsense e assim que você escrever adsense vai aparecer link ali do google adsense você vai dar um clique nele no caso esse aqui ó você vai direto a sua conta agora do adsense eu vou fazer alguns cortes aí para não aparecer nada aí é chegando lá na página principal do adsense a principal aquela que parece é ganho estimado zero ontem zero mês este mês até o momento zero que nessa parte fica tudo zero mesmo e você vai agora clicar em pagamentos fica lá lá em cima na esquerda pagamentos agora você vai clicar em configuração configurações de pagamento e agora você vai clicar em configuração configurações de pagamento de pagamento e agora você vai na onde está escrito suas seleções abaixo de configurações de pagamento você sabe que o limite é 100 100 dólar né você vai clicar em configurar você vai reter seu pagamento entendeu clica em configurar aqui você pode reter seu pagamento pelo valor pelo pelo valor acima de 100 dólares agora tá vai botar menos não ou até uma certa data é um detalhe não pode passar de um ano não tá se você colocar o mouse aqui ó até explicando aqui ó não pode passar de um ano por exemplo se quiser configurar para 100 dólares 300 dólares é só você colocar o número 300 um detalhe é dólar tá não vai fazer confusão e depois você olhava pensar que é 100 reais que não é não e aí é só você colocar o número que você quiser 500 você coloca 500 e não precisa colocar o a vírgula e mais dois zero não basta o 500 tá no meu caso aqui vou botar 305 ou senão se bota uma determinada data aqui ok ou seja quando for daquela data seu pagamento vai ser liberado agora o máximo até uma diferença de um ano entendeu não pode passar de senão um ano vai ficar de sendo liberado agora é é você tem que fazer isso até antes do dia 20 de todo mês entendeu qualquer mês tem que ser antes do dia 20 se você fizer dia 21 é já não vale aquele pagamento já vai ser processado e já não vale entendeu então até o dia 20 até o dia 20 vou repetir é até o dia 20 esse vídeo que eu tô fazendo aqui é o mais recente que tem é até o dia 20 de qualquer mês aí você para você reter o seu pagamento fazer qualquer modificações aqui é redefinir sua conta conta bancária tudo até o dia 20 a partir do dia 21 seu pagamento já é liberado antes do dia 30 você já recebe entendeu você pode botar um certo valor aqui por exemplo se você quer liberar para 300 dólares após entrar 300 você bota o número 300 ali em cima ou você a partir de uma determinada data você vai escrever aqui tem um calendário aqui só você correndo aqui agosto setembro entendeu fácil né após feito isso você vai clicar em salvar entendeu aí fica escrito lá em cima limite mensal 305 tem aquela cifra ali ó mas lembra é dólar tá não é reais não aí fica aquela escrita ali para você ler passou de no meu exemplo aí passou em 305 dólar e passou do dia 20 eu não fiz nada é liberado pagamento entendeu não é até dia não é até o dia antes do dia 15 não agora antes do dia 21 entendeu antes a configuração era antes do dia 15 pois é o dia 14 você configurava né agora não é antes do dia 21 toda modificações na sua conta você deve fazer até o dia 20 20 entendeu 20 qualquer mês e no final do mês recebe até o dia 30 recebe gostou da dica aí inscreva aí no meu canal essa foi uma dica para você reter os seus ganhos do Google AdSense a sua conta monetizada do YouTube obrigado por você ver este vídeo e todos os outros e aí no